Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas capítulo 8, versículo 1 a 3. Naquele tempo Jesus andava por cidades e povoados pregando, anunciando a boa nova do reino de Deus. Os doze iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria chamada Madalena, da qual tinha saído sete demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Esta é a palavra da salvação. Meu prezado, minha prezada, perdoar não é fácil. Perdoar não é fácil. Se há mágoas, ressentimentos ou algum sofrimento do passado dentro de si, você pode absoluta e tranquilamente se libertar disso tudo agora. Você pode. Pode se libertar desta mágoa, desse sofrimento, desse ressentimento. Por que ficar lembrando o passado? Por que ficar trazendo? Para sofrer? Para quê? Você pode escolher, meu prezado, minha prezada. Como dizem, se você guarda um ódio em seu coração, esse ódio é como um veneno que você toma e acaba envenenando você mesmo. A si mesmo. Compreendeu? Perdoar é a si mesmo. É algo que aconteceu no passado, aconteceu há 10 anos, foi alguém que fez. Perdoe. Ficar com esse ódio, esse ressentimento faz mal para si mesmo. Perdoar não é fácil. É verdade. Porém, é um ato da sua vontade. Dar o perdão significa libertar-se, não ser mais escravo. É isso mesmo. Se você não perdoa tal pessoa, você está ligado a ela, você está presa a ela. Você tem... Não é libertar a pessoa, você que tem que se libertar da pessoa. Viver sua vida. Viver sua vida, olhar para frente. Vai ser feliz. Deixa de ser escravo. Meu prezado, minha prezada, imagine uma pessoa que não consegue perdoar um pai. Uma pessoa que não consegue perdoar uma mãe. Uma pessoa que não consegue perdoar uma avô. Um tio, uma tia. Um irmão, uma irmã. Ou alguém que morreu há tantos anos. Essa pessoa está presa no erro do seu pai, ou da sua mãe, ou de qualquer um. Ou seu, no seu passado. A falta de perdão, meu prezado, minha prezada. A falta de perdão. O fato de você não perdoar. Torna você prisioneiro. Você prisioneira das suas próprias mágoas. E daí surge esta tristeza. Daí surge esta doença. Aí surge esta enxaqueca. Aí surge esse descontrole. Você dorme durante o dia. E durante a noite você fica acordado. Fica andando para lá e para cá. Fica com essa cara aí. Essa cara de bunda que todo mundo fica olhando. E tem gente que gosta de se sentir assim. Essa depressão. Essa gastrite. Problema digestivo. Dor de coluna. Até câncer. Até câncer. Você tem que se libertar disso. Tem gente, meu prezado. Que guarda muitos entulhos no coração. Muitos entulhos. Você pode, evidentemente, jogar fora tudo isso já. A decisão é sempre sua. Ficar preso ao passado. Preso à maldade. Ou se libertar e olhar para frente. Vai ser feliz. Vai se realizar. Quanto tempo perdido. Quanta coisa deixado para trás. Quanta coisa. Você podia ser. Olha. A palavra de Deus nos mostra que perdoar abre as portas para alcançarmos aquilo que Deus nos preparou. Tem gente que diz. Meu passado me perturba. Tenho raiva do meu passado. Meu prezado, minha prezada. Esta pessoa não está conseguindo perdoar a si mesma. Erramos. Ou erraram conosco. Pronto. Já passou. Deus, na sua infinita misericórdia, perdoa sempre. Perdoa tudo. Agora você precisa se perdoar. Você deve. Você precisa aprender com seus erros. O problema, sabe? É o orgulho. Aquele orgulho que não deixa você se perdoar e ainda se condena. Falta humildade da sua parte. O reino de Deus é dos humildes. Somente com o perdão você consegue a harmonia em seu coração. Nesta oração, peçamos a intercessão de Maria para perdoarmos a todas as pessoas que nos ofenderam de alguma forma. Todas, 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 um pai, uma mãe, irmãos e irmãs, professores, professoras, chefes ou superiores, padres, pastores, autoridades, colegas, amigos, a noiva, o noivo, ou a ex-noiva, ex-noivo. A namorada, o namorado, o esposo, a esposa, ou o ex-esposo, o ex-esposa. Recorde uma pessoa que você precisa perdoar e dê o perdão agora. Você pode ser livre. Você pode. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para sempre seja louvado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.